O bem é o verdadeiro amigo É quem dá o abrigo É quem estende a mão No mundo de armadilhas e pecados Armado e tão carente de amor Às vezes é bem mais valorizado Amado e endeusado Quem é traidor E o bem é pra acabar com o desamor Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar diz amém Ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz só o bem Quando faz só o bem E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz o bem E não se esqueça Que é isso? Segura aí Olha o meu sorriso De felicidade Veja o nosso mundo De sinceridade Tantas diferenças A gente superou A gente superou Por amor Pelo nosso amor Pelo nosso amor Enfrentamos tudo Que surgiu na estrada É vitoriosa A nossa jornada Tanta poesia Tanta poesia Se faz melogia Mas não é miragem Nossa alegria A tristeza se acabou Mal que a maré levou Quando o dia anunciou E veio o aviso Que pra ser feliz assim Tem seu coração pra mim É pra nunca mais ter fim É pra nunca mais ter fim Esse meu sorriso Mas vai A tristeza se acabou Ei, beck barriado Tomou na chasa, né? Quando o dia anunciou Olha Que pra ser feliz assim É pra nunca mais ter fim Esse meu sorriso Podemos sorrir Nada mais nos impede Não dá pra fugir Essa coisa de pele Sentida por nós Desatando nós Sabemos agora Nem tudo que é bom vem de fora E a nossa canção Pelas ruas e bares Que nos traz a razão Relembrando o palmares Foi bom insistir Compor e ouvir Resiste quem pode A força dos nossos pagodes O samba se faz Prisioneiro e pacato Prisioneiro e pacato dos nossos tantãs E um banjo liberta Da garganta do povo Suas emoções Alimentando muito mais A cabeça de um compositor Eterno reduto de paz Nascente de várias feições do amor Arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção É o povo quem produz o show e assina a direção Pela hora Sei que vai dar burro Pela hora Vai ter papo de calor Pela hora vem Ela vai me surra só Pela hora Tenho medo de voltar Eu saio pra comprar um jornal Um galeto pra gente almoçar Tava só de rachar Eu parei pra tomar uma Pra refrescar Acabou o dinheiro Mas Tia Maria Deixou pendurar Pendurei Não resisti Fiquei E tentou um cavalo E eu que já gosto Peguei pra tocar Foi chegando gente Ficando envolvente Não deu pra parar Eu saí oito horas Dizendo benzinho Não vou demorar Demorei A lua chegou Pela hora Eu sei que vai dar burro Pela hora Vai ter papo de calor Pela hora vem Ela vai me surra só Pela hora Tenho medo de voltar Exaustino Exaustino não quer se estressar Leva a vida na boa devagar Exaustino quer ver fogo no mar Quer comer peixe frito sem fritar E nem ter o trabalho de pescar Exaustino quer deitar e rolar Machado lento Machado lento ele não tá nem aí Exaustino não come abacaxi Nem siri porque pode se cansar Come, dorme, café, almoço e janta Não tá nem aí se o galo canta Tá engordando sem parar Exaustino é um rei dentro de casa Não manda uma palha Meu Deus, ele quer tudo na mão Tomar banho pra ele é uma batalha Vê se toma jeito dessa preguiça Enfraquece o coração Mas o doutor já avisou E o cigarro também tem que parar Não é fácil, mas tem que se esforçar E acordar de manhã pra caminhar Sua rua vai ter que segurar E no regime alimentar Perder peso e a pressão e ir pro lugar Meus beques Mas o doutor já avisou Vai ter um piripaque Ah, porque a letra sumiu aqui